Bom dia, gente. Eu vim me pesar, aqui a balança. O moço ali disse que ela tá alterada um quilo, né? Então, bora pesar. Ai, Jesus, misericórdia. Aqui, ó, gente. Sai, vai lá. R$ 77,20, gente. R$ 77,200. Aí, menos um quilo. R$ 76,00, né? É. Glória a Deus. Só tem a louvar a Deus, né? Eu tava com R$ 76,50, agora eu tô com R$ 76,00. Ó, vamos lá. Então, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Gente, R$ 77,00. R$ 76,00. E os ramas, né? Não tô conseguindo raciocinar. Então, R$ 76,00. Meu Deus, eu não acredito. Jesus da glória. Tô perdendo peso, gente. Bora fazer a vitamina. Bora fazer a vitamina. Agora eu vou subir aqui, ó, no morro. E vai dar tudo certo. Se Deus quiser, né? Eu tô indo na caminhão, ó, almoçar. Preciso comer. Tô sentindo o cheiro de comida. Quando vocês vieram aqui em Itapipó, vem almoçar aqui. Gente, é barato e gostoso. A comida, graças a Deus. Ó, subi no morro. Não é o morro do Rio de Janeiro, viu, gente? É o morro que mesmo de Itapipó. A irmã Silene tá cansada. Mas não deixa a peteca cair. Ai, ai. Gente, como é bom trabalhar, ajudar. Sabe? Sorrir. No trabalho. Tem gente que quando sai pra trabalhar, tristeza. Uma cara feia. Gente, não pra ser disso não. Senhora Léia, você tá andando. Você tem dois braços, duas pernas. Você pode andar, você pode pegar. Pegar. Muito gratificante. Eu só tenho a louvar aquele, ó. Aquele Deus que cuida de mim. Uh. Vamos pro almoço. Gente, eu sentei noutra mesa. Mas ela disse que pode sentar aqui. Todo mundo se senta, né, mãe? E eu quero carne moída, tu? Pronto. Então eu quero carne moída. Vamos lá comer carne moída e vou comer. Eu fiz questão de mudar de mesa, vim pra cá. Tá sujo, mas acho melhor que, ó. O vento. Muito calor, muito calor aqui em Itapipó. Gente do céu. Fui me pesar. Ai caiu a ficha. O rapaz disse que ela tá aumentada um quilo. E, gente, deu 75 quilo e pouco. 75 quilo e não senta nessa base. Glória a Deus, viu? Eu tô só louvando a Deus. Eu tô louvando a Deus. Porque ele é maravilhoso. Ele é fiel em minha vida. Tá dando tudo certo, viu? E a mãe também quer, né, sua vitamina? Pra emagrecer quantos quilos? Tu quer? Tá, tchau. Ele quer emagrecer quanto? Ele quer pesar 69 quilos. É o que o doutor pediu, mas se eu puder usar mais... É. Eu quero pesar 70 quilos só. Porque abaixo de 70 já fico muito magro. Aí eu cheguei a 70, fiquei com cintura. Mas vai dar certo. Mas eu tô numa boa, tô tranquila, tô me alimentando. Vocês vão já ver minha pratada de comida. Se Deus quiser. Já você cai morrida. Ontem eu comi macarronada. Gente, ó. Que macarronada boa. Sobrou. As cachorriam ficaram felizes que sobrou. Elas comeram. Elas comeram a macarronada. Gente, que calor. Saudade do banho gelado. Ela disse que vem já trazer nossa comida. Vai ser gostosa a comida. Já vem nossa comida. Obrigada. Nada não. Isso aqui é daqui. É não, é daqui. Desculpa aí com a mão. Gente, cai moída. Batata doce, macarrão. Ai, esse aqui não é meu não, né? Esse aqui. Bicho. Você não é carne moída? Era. E agora? Cheiro verde não como. Meu Deus, misericórdia. Gente, come a carne moída hoje. Então tá bom. Aí dá certo, eu como isso. Não gosto de cheiro verde cru, gente. Ele vai tentar tirar. Misericórdia. Gente, eu amo cheiro verde. Amo. Mas cozida, crua não. Oi, tá tirando. Ai, como eu queria salar, ela vou estar errada. Deu certo, ó. Agora é só comer. Vamos ver se tá gostosa. Carne moída com foscoe. Gente. Gente, uma delícia. Vou ficar com medo. Vou ficar com medo.